Como o Ivan falou aqui, meu colega diretor do Cispetro, a gente está venciando um momento complexo de negociação da CT em que a margem de negociação vai se reduzindo muito em função da dinâmica e das chantagem que a gestão vem colocando se utilizando do RH. Em negociação com o RH, eu até coloquei muito claramente que eu não queria estar no papel daqueles funcionários ali do RH porque é extremamente contraditório. Eu acredito sinceramente que eles têm ainda algum grau de humanidade nos seus valores, mas as propostas que a gestão força eles a colocar na mesa são extremamente desumanas. Aí eu não estou falando somente do ACT, não. A gente tem que abrir um pouco esse leque e entender que tem uma série de medidas que estão no mesmo contexto, que estão subordinadas ao mesmo projeto político que está colocado, que é o projeto de rebaixar a Petrobras colocando-a como uma empresa a mais no meio privado. É o projeto de privatização. E a Petrobras não tem essa vocação. A Petrobras tem o espírito público historicamente. Ela surgiu dessa forma. Mas a cada dia que passa, ela vem se deteriorando. Tudo bem, né? E o que a gente vem vendo assim, em termos práticos, em medidas que estão sendo colocadas. Quero apontar algumas questões. O equacionamento da Petros. Isso é uma covardia com os aposentados. Ainda mais no cenário de crise, né? Muitas vezes, as famílias se veem forçadas a depender da renda desse aposentado. E agora, na proposta de equacionamento colocada, esse aposentado, muitas vezes, vai ter que passar a contribuir com três vezes o que ele já contribuía, já estando aposentado. Imagina o baque no orçamento da família. Também, uma medida extremamente dramática, é o que está sendo colocado aí nos novos contratos com os terceirizados. Isso é uma crueldade tamanha, pessoal. Para se ter uma ideia, aí a Petrobras vai dizer que não tem responsabilidade, que são as contratadas que estão oferecendo esses valores. Mas é a Petrobras que tem uma responsabilidade indireta, sim. Porque ela está trabalhando só com a lógica financiista. Do menor custo. E aí ela impõe com que as empresas terceirizadas rebaixem os salários dos nossos colegas contratados. A ponto de se chegar aqui num valor salarial de R$ 1.200, um valor irrisório para o nível médio. Imagine um chefe de família tendo que levar para casa R$ 1.200 por mês e esse valor fruto, né? Se você fizer todas as deduções, vai chegar a R$ 700, R$ 800. Isso, muitas vezes, sendo a única pessoa empregada na família tendo que pagar aluguel, bancar a alimentação, o vestuário, a escola das crianças. Isso é uma crueldade sem fim. E a Petrobras é a corresponsável por isso. O RH tem que se responsabilizar. Porque está com essa lógica financista. Enfim, nós somos uma empresa pública ainda, estatal, e temos um compromisso com a sociedade brasileira e com a economia brasileira. A Petrobras é a espinha dorsal dessa economia. Aqui no ACT também a gente vê essas medidas práticas colocadas aí de estrangulamento. Eu não chamaria nem o que está sendo colocado de negociação, mas muito mais imposição e um ataque direto aos trabalhadores. Algumas medidas que a gente tem que ficar bastante alerta. O fatiamento das férias. Eles estão querendo transformar dois terços das férias em abono. A gente sabe o que isso representa. Abono, para começo de conversa, não tem a incidência das contribuições previdenciárias. Então, é algo que já tem um reflexo direto na nossa vida financeira para o longo prazo. Mas, para além disso, um abono a gente sabe que é algo muito mais frágil. Pode ser retirado a qualquer momento. Vale lembrar que a gente tinha um abono anual aí na negociação de ACT que foi retirado e a gente ficou chupando o dedo. Então, essas coisas têm que estar na nossa memória. Respeitando aqui, como o companheiro Ivan falou, respeitando a decisão da nossa última reunião, a gente vai fazer um encontro aqui meio dia e meia, começar pontualmente, com os trabalhadores do prédio. Porque somos nós, trabalhadores do prédio, que temos que decidir o que a gente vai fazer para engrossar essa mobilização nacional que está se dando aí. Já temos informes aí de várias paralisações no dia 5. Dia 5, vale lembrar que foi tirada uma greve geral que tem um contexto muito mais combater essa reforma da Previdência, que não é uma reforma, não é uma contra-reforma, uma demolição da Previdência. Porque a gente está propondo que, na prática, a gente sequer vai se aposentar, a gente vai morrer trabalhando. Estão botando na conta dos trabalhadores, mais uma vez, essa crise gerada pelos grandes conglomerados capitalistas. E a gente tem que pensar aqui no que a gente vai fazer de mobilização aqui no edifício para evitar o pior. Então, meio de e meio, a gente vai estar se reunindo aqui na entrada, para a gente debater coletivamente, dividir as opiniões, as visões sobre o cenário da Petrobras, do Brasil e daqui do edifício também e pensar no que fazer. Só nós mesmos vamos saber a melhor medida para engrossar esse caldo aí nacional que está começando a esquentar. É isso aí, companheiros. Meio de e meio. Vou botar a palavra aqui ao companheiro Ivan.